Olá meus caros telespectadores, cá estou mais uma vez com Subnautica, este é o segundo vídeo que eu estou gravando desde que eu retomei esta série. E como vocês viram no episódio passado, eu encerrei ele por um problema grave, técnico, que ocorreu no meu computador. Ele terminou de maneira muito inesperada, e eu acabei lançando ele daquele jeito mesmo. Infelizmente, eu não havia salvado nada antes, então eu tecnicamente perdi tudo que eu havia feito. Mas, eu, depois de ter lançado ele no Youtube para vocês verem, eu fui atrás de refazer tudo que eu havia feito no episódio. E eu acabei fazendo um pouquinho a mais do que eu havia feito. Eu acabei construindo mais uma fonte de energia para a nossa base, dessa vez é térmica, o que vai nos garantir energia sendo gerada durante o tempo todo. O que vai ter uma redundância para a energia não acabar mais naquela base, porque desde bem antes, na série, a minha base já sofria com problemas de falta de energia. E durante a noite, pouca energia era gerada, nem aquele reator de matéria biológica estava aguentando. E eu parei aqui, no episódio passado, no episódio passado, nós íamos atrás de fragmentos da Aurora. E é isto que eu vou fazer agora. A única coisa que eu fiz a mais foi aquele gerador e ter coletado um pouco mais de recursos, então eu não vejo necessidade em mostrar isso para vocês. Eu havia falado também que no próximo episódio eu ia visitar aquela base da Degasia, a 500 metros de profundidade, mas esse daqui, tecnicamente, é o mesmo episódio de antes, então eu vou fazer isso no próximo episódio. Porque esse daqui é meio que uma continuação do episódio que era para ter ido feita no anterior. Nossa, que droga, eu estou me enrolando muito com as palavras agora. Eu realmente espero não ter o mesmo problema que eu sofri no fim daquela parte antes da minha placa de vídeo ter só tido um ataque cardíaco. Eu vou explorar grande parte dos biomas deste planeta. Eu vou começar pelas proximidades da ilha. E caramba, está tendo um eclipse. Testemunha em um eclipse solar. Eles são bem frequentes neste planeta, devido à proximidade que ele tem com essa lua. Bom, agora já parou, já acabou o eclipse. Então vamos continuar. Vejamos, a ilha está ali, naquela neblina estranha. Eu já estou começando a navegar em águas mais profundas. Meu Deus. É impressionante o barulho que um peixe pode fazer quando bate no casco deste submarino. Nem parece que ele é tão resistente. Ok, chegamos na ilha da arma alienígena. E eu vou começar a virar. Eu não vou ir do outro lado desta ilha. A não ser que o bioma que eu acho que tem algum destroço grande da aurora passe por lá. Mas atrás desta ilha tem um Reaper Leviathan. Eu, sinceramente, tenho um certo medo. Sempre que eu navego pelas proximidades desta ilha, justamente por conta disso. Eu tenho medo de me deparar com ele. E esse Reaper Leviathan que está aqui nem é o mesmo que destruiu o desgraça 1. Então, eu... Eu não quero mexer com ele. Não tenho motivos para mexer com ele. Que droga. Está anoitecendo bem quando eu estou aqui. Onde eu estou agora? Nossa, eu queria muito ter um sonar. Para conseguir ver toda a área próximo a mim. Eita. Bom. Aqui ainda é o pé da ilha. Eu vi alguma coisa flutuante por ali. Oh caramba. Peixe maldito. Ok. Eu continuo a descer. Nossa. Acabei de me lembrar que eu também tenho que me preocupar com... Aqueles seres estranhos, alienígenas, que rodeiam essa área. Com os Warpers. Um monte de raios eu estou... Eu sei que eu estou em alguma parte do pé da ilha. Mas eu não lembrava disso... Ser tão profundo assim. Eu achava que isso iria me levar para um bioma de cogumelo... Daqueles grandes. Bem... Eu estou no bioma tenebroso? Acho que o bioma de cogumelo fica mais para... Próximo... Da nave. É, na direção da nave. A... A direita da ilha. Bom... Eu não tenho certeza se eu vou encontrar um fragmento da aurora por aqui. Eu... Preciso tentar me... Localizar. Ah, meu Deus. O caranguejo Lula. Putz grila, ele está se aproximando. Ele emite uma onda de choque que desabilita os sistemas eletrônicos. Droga. Putz grila. Ok. Durou pouco. Ele desativou... O meu submarino. Acho que ele não consegue me atacar. Eu sou grande demais. Eu espero não estar indo para a parte de trás da ilha. E eu espero não estar me aproximando do Void. Porque, Raios, o meu submarino está mais lento. Ou é só impressão minha. Ai, ai, ai. Tá, aqui é o Void ou não? Eu espero que não. Tá. Me parece ser o Void. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Me parece ser o Void mesmo. Ou não? O que é isso? Onde eu estou? Que droga. Eu queria muito ter um sonar. Para o Cyclops. É por isso mesmo que eu estou indo atrás desses fragmentos perdidos da Aurora. Se eu tiver sorte o suficiente, eu vou conseguir encontrar a receita para fazer esse sonar em algum desses fragmentos. O que se aproxima? O que se aproxima? Tá acima ou abaixo de mim? Tá. Vendo essas plantas, eu acho que eu ainda estou em terra... Meu Deus, o que que tá atacando? O que raios tá me atacando? Eu acho que eu estava indo para o Void. Isso daqui me parece muito Void. Apesar que eu não tenho certeza, porque eu ainda vejo plantas por aqui. Caramba. Que droga. O que é agora? Tem alguma criatura. Ah tá. São apenas essas enguias. Isso significa que eu estou próximo de outro bioma. Ah não. De novo. Pelo visto, esses caranguejos são comuns por aqui. Onde raios eu tô? Eu já tô perdido. Nossa, que droga. Eu... Eu já tô enfrentando bastante dificuldade aqui. E eu nem peguei no primeiro destroço. Onde eu tô agora? Eu não tô conseguindo ver mais nada. Meu Deus, eu só quero sair daqui. Tá, eu tô vendo um sinal pra lá. Então, se eu estiver... Se eu tiver ido pro Void... Eu tô voltando pra Terra Firme. Indo pra essa direção. Ah, ufa. Maravilha. Encontrei outro bioma. Encontrei o bioma de cogumelos. Tá. Eu não sei mais se eu tava no Void. Eu tava sendo, na verdade, atacado por aqueles malditos caranguejos. Eu não sei. Mas... Se eu estiver certo pelo que eu vi... Eu vou encontrar algum fragmento grande da aurora... Em algum ponto desse bioma. Esse fragmento se encontra em cima desses cogumelos. Mas há chances de eu passar por aqui e acabar não vendo ele. Eu queria conseguir desabilitar esse negócio. Só temporariamente pra eu conseguir observar melhor. Nossa, eu acho que eu realmente tava no Void. Acho que eu fui atacado... Pelos Ghosts Levitans. Sem eu perceber. Não tenho mais certeza de nada. Ok. Pelo visto tem algumas... Árvores de cogumelo que são bem maiores do que as outras. Acho que o fragmento não vai tá em cima disso. Vai tá em cima das comuns. Ok. Eu vou aproveitar que eu já tô próximo da superfície. E emergir. Pra tentar me localizar melhor. Caramba, eu mal consigo ver a aurora daqui. Ok. Eu não fui pra parte de trás da ilha. Eu fui pra onde eu queria ir. Tá certo. A ilha tá pra lá onde tem aquela... Névoa esquisita. E eu passei pelo meu sinalizador do bioma tenebroso. Sem nem ter percebido. Esse não é o mesmo bioma de cogumelos que eu... Conhecia. Que fica... Mais próximo da ilha. Pra direção da aurora. Esse daqui é o bioma de cogumelos grande. Que eu ainda não havia visitado. Como eu queria ter o Ciamuff agora. Eu poderia já fazer aquele sonar pra ele. E... Observar melhor esse bioma. O Cyclops não é tão... Ágil. Ok. Aqui já parece ser o limite. É. Já é o limite do bioma. E eu passei por ele sem encontrar... O fragmento. Talvez ele esteja mais pra cá. Eu espero que esse episódio não fique tão... Enrolativo. Tão monótono. Sem novidades... Pra vocês. Mas infelizmente... Eu não tenho nenhuma outra forma... De encontrar o fragmento... Sem... Ser procurando... Só... Pela observação... Tem que estar pra cá... Epa... Achei! Nossa maravilha! Ainda tava carregando... Por isso eu não tinha visto antes... Maravilha! Eu vou até salvar o jogo... Pra me prevenir... Caso o jogo crash... Que nem ocorreu naquela vez... Ok... Qualquer coisa eu poderia tentar explorar... Utilizando o meu traje brown... Mas... Ele seria... Bem mais limitado... Tá... Eu julgo... Que... Possa ter uma entrada... Aqui nesse lado... Estou apenas a 89 metros de profundidade... Tenho mais 4 garrafas d'água... Apesar que isso não é um problema tão grande... Já que... Eu ganho um pouquinho de... Sede... Comendo... Esses frutos... É... Eu... Vou deixar... Pra pegar aquele kit médico só... Se for necessário mesmo... Olha só o bioma tenebroso tá pra lá... Que interessante essa divisão de biomas nesse jogo... Tá... Vamos... Ser breves... Tenho que me focar no objetivo principal... Que é explorar esses fragmentos... E... Quem sabe... Conseguir... O negócio do sonar pro Cyclops... Esse sonar vai ser de extrema utilidade... Não só pra eu... Me localizar pelos biomas... Como... Para me localizar quando eu estiver nas profundezas... Ah... Ótimo... Aqui está o banco de dados... Ah... Reator térmico do Cyclops... É uma coisa boa... É uma coisa boa... Eu vou poder recarregar... As baterias dele... Estando perto de uma fonte térmica... Mas... Ainda assim... Não é o que eu... Mais quero... Só pra me prevenir... Eu já vou voltar pra ele... Pra pegar mais... Oxigênio... Vou pegar também... O cortador a laser... Equipá-lo na verdade... E... Vou voltar... Pelo visto... Havia também uma entrada por baixo... E eu já esqueci... Da onde eu saí... Caramba... Aqui... É... Foi aqui... Ótimo... Vamos cortar essa porta... Eu espero que... Ela não me leve para uma área... Inútil... Sem nada... De... Interessante... Quem sabe... Tenha outro banco de dados... Que eu infelizmente... Acho improvável... Ah... Não tenho certeza... Se eu já desbloqueei... Esse carregador de células de energia... É... Eu já desbloqueei... Que droga... Não dá pra eu acessar esse terminal... Mais negócio de células de energia... É... Nada de útil... Ah não... Na verdade tem sim... Ok... Ok... Eu retiro o que eu disse... Que droga... Putz grila... Nossa... Tem um fragmento de carcaça do Cyclops aqui... Bom... Vamos embora... Vamos embora... Eu já vi... Tudo que eu podia ver nesse fragmento... E... As buscas continuam... Vou agora... Vou agora... Ir atrás de outros fragmentos... Esse... Infelizmente... Era o único... Que eu sabia... Mais ou menos... Onde... Se encontraria... Eu não sei... Em que bioma... Exatamente... Estão os outros... Não sei... Próximos do que... Não sei de nada... Eu só vou continuar explorando as bordas da ilha... Na esperança... De me deparar com outro fragmento... É... Tá... Eu preciso me localizar... Novamente... Já esqueci da onde eu vim... E pra onde eu estava indo... Eu preciso sair do bioma... E me afastar cada vez mais... Da nave... A Aurora está sendo... Mais ou menos... O meu ponto de referência... Eita... O que é aquilo? Caramba... Tem um duto aqui... Um duto alienígena... Se eu não me engano... Eu já tinha encontrado outro desses... No bioma de cogumelos... Mais próximo da Ilha da Arma... Há três anos atrás... Vejamos... É... Não há nada... Que eu possa escanear aqui... Eu já estudei esses... Dutos... Ok... Vamos continuar... Eu me desviei de novo... E vou precisar... Emergir mais uma vez... Eu acho que estou de costas... Para a nave... Ah não... Ah não... Acho que aquela ali... É a Ilha Flutuante... É... Certo... Eu preciso ir para a direção da Ilha Flutuante... Para cá... Está certo... Agora... Meu Deus... Que barulho foi esse... Na carcaça do Cyclops... Ah é... Inclusive... Aproveitando que eu me lembrei... Agora... Nenhum nome para ele... Nossa... Que susto que eu levei... Parecia um Kraken na minha frente... Apesar que não existe nada semelhante a um Kraken aqui... Ah... Esse é o fragmento que eu tinha visto antes... Ah... Eu preciso... Desativar aquela localização... Eu esqueci de desativar ela novamente... Ela... Tinha ficado... É... Aparecendo... Desde o início... Da... Aquele episódio... É... Que era para ser esse mesmo daqui... Só que foi dividido... Pelo problema que ocorreu no meu computador... Só que eu esqueci de... Desativar... Eu tinha desativado ela... Antes... Mas... Como eu... Perdi o que eu havia feito... Eu esqueci de desativá-la novamente... Agora... Caramba... Que... Que bonito... E ao mesmo tempo... Assustador... Assustador... Eu queria que os dias durassem mais aqui... Vou novamente sofrer... Pela... Pauta de visão... Tenho uma visão muito limitada no Cyclops... E eu mal consigo ver... Com esses holofotes... Às vezes parece até que eles me atrapalham... Nossa... Nossa... Eu tenho a impressão de que eu tô indo... Rumo ao Void de novo... Que droga... Eu acho que... Eu acho que se eu seguir na direção... Desse... Sinal... Eu... Não vou sair do mapa do jogo... Acho que aqui já é o Void... É... É... É melhor eu não continuar... Para qual bioma... Eu estou me dirigindo agora... Nossa... Essa música que tá tocando agora... Tá... Um daqueles biomas de grama vermelha... Aqui é o Void de novo? Ah... Não... Não me parece ser... Pelo menos... Eu tenho que ficar muito atento... Eu acho que eu tô navegando no limite do mapa... Não tenho certeza... Bem no limite mesmo... Ok... É... Eu tô realmente... No limite do limite do mapa... Se eu seguir... Pra frente agora... Nossa... Nossa... Que susto... Eu ouvi um barulho muito estranho agora... Tá... Eu até esqueci do que que eu tava falando... Há 10 segundos atrás... Vamos apenas continuar... Vamos apenas continuar... Ah... O que que é essa rocha... Me parece ser... Um minério grande de cobre... Eu não preciso minerá-lo... Eu... Vou tentar otimizar meu tempo... Não parar muito... E agora... Se eu seguir pra frente... É um outro bioma ou é o Void? Ai... 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 Eu vou... Sair... Do Cyclops... Nossa... Ah... Legal... Um... Minério de urânio... E... Ah... Tá... É só uma piranha... Maldita piranha... Que susto... Tá... O que há na minha frente? Eu não consigo saber... Apesar que eu tô vendo alguma coisa brilhando ali embaixo... Desgraçado... Desgraçada... Vai me morder de novo... Desgraçado... Desgraçado... De novo... Desgraçado... Desgraçado... Este bioma... Possui... Sete dos nove requisitos... Para causar terror... Em seres humanos... Ah... Que legal... Muito bem... Eu vou arriscar... ficar e ir para frente tá eu vejo rochas aqui eu tô entrando em alguma cratera onde eu tô entrando eu não tô eu não tô no void né onde eu estou pensando bem eu acho que eu deveria voltar a minerar aquele minério grande de cobre que eu havia visto antes para eu ter cobre para conseguir fabricar um localizador eu me esqueci de trazer isso seria bem útil para o futuro ai 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 eu tô ouvindo o barulho daquele bicho o ar perdoar nossa ele tentou me tacar um projétil foi isso mesmo ele não ele tá se aproximando de mim o maldito meu deus e por favor sai daqui me deixa em paz o que eu só consegui pegar titânio eu ainda precisava de cobre a ufa é de dia agora eu consigo ver melhor o meu redor eu preciso tentar virar o cyclops aquela planta me parece nova acho que eu ainda não estudei ela eu espero que aquele warper não esteja aqui ainda não esteja aqui ainda tá eu não vejo mais ele eu vou pegar esse rubi porque não eu vou subir um pouco aqui só pra tentar procurar minérios de cobre acho que eu não vou conseguir encontrá-los nesse bioma e para que sorte ufa maravilha encontrei uma por favor venha cobre porcaria a encontrei duas até agora é um tubarão de areia ali eu não tenho interesse em pegar aquelas pedras de arenito nesse momento caramba um reator de matéria orgânica eu nunca tinha explorado pra essas redondezas aqui mais afastadas do mapa vocês já puderam ver o porquê tá eu vou pegar só mais essa ótimo mais cobre se eu não me engano eu consigo pegar mais três minérios de cobre consigo fazer três sinalizadores isso parece ser uma cratera uma fissura eu queria muito conseguir tirar foto disso mas infelizmente não posso porque os desenvolvedores do sub náutica resolveram colocar um limite a meu deus eu tô ouvindo ele eu tô ouvindo ouvindo o órgão eu só quero escanear nossa ele tá do meu lado não vai dar pra escanear o peixe porquê que tem warpers nesta região já me esqueci novamente do que eu estava falando putz grila hein tá o órgão continua aqui ou eu já posso sair mais uma vez pra estudar as espécies dessa região então é ele já se foi de novo ou não maldito seja tá tem um peixe ali peixe espinha legal sai de mim vamos continuar ou será que eu já deixo um sinalizador aqui que droga eu vou ter que sair de novo é melhor eu já deixar o sinalizador ô caramba mas eu nem fiz o sinalizador ainda me perdoem eu tô me enrolando muito agora eu tô tenso eu tô tenso jogando sub náutica putz grila talvez eu tenha talassofobia tá já fiz todos os três sinalizadores nossa é mesmo vejamos putz grila o cyclops tem 66% de bateria restante ele tem bastante mas eu não tenho certeza se vai durar todo o tempo que eu preciso pra explorar essa região ok aqui está feito olha lá o desgraçado se teletransport sem mais delongas vamos logo ver o que há nessa área eu creio de que as chances de haver algum fragmento grande da aurora da aurora aqui são mínimas mas eu estou curioso caramba eu vou ter que entrar de ré porque eu não consigo manobrar o cyclops aqui será possível tá tô conseguindo droga no que que eu tô me metendo agora ah eu vou tentar eu vou fazer o que eu já deveria ter feito vamos ser mais inteligentes né eu vou sair do buraco eu vou agora manobrar o cyclops e agora sim eu vou entrar direito nesse buraco nessa fissura penebrosa isso daqui não é o void né caramba eu espero que a integridade do submarino ainda esteja boa tá o que que há ah eu tenho receio de que aqui já é essa fissura deve dar pro void não é possível ali é a direção do void caramba eu tenho muito a explorar mas infelizmente esse não é o objetivo desse episódio o objetivo desse episódio é explorar para conseguir encontrar os fragmentos perdidos da aurora eu 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 irei atrás de respostas para essas minhas perguntas depois eu tô me aproximando daquele habitat da degaze caramba será que eu vou encontrar um fragmento aqui? isso já me parece ser outro bioma tá vejamos ah não ainda tem bastante terra antes do void eu achava que eu já estava no limite do mapa bom eu não vou eu não quero voltar para aquela fissura novamente ah nossa que maravilha que sorte eu realmente encontrei outro fragmento da aurora apesar que isso esse daqui me parece meio familiar ah nossa eu acho que eu já cheguei na área abaixo da ilha flutuante era possível é a caixa está aberta a porta já está cortada eu visitei essa área antes em algum momento daqueles episódios que eu gravei há 3 anos atrás caramba bom vamos continuar seguindo em frente não vamos perder as esperanças deve haver mais algum outro fragmento por aqui em algum lugar a ilha flutuante está mais ou menos atrás de mim epa aqui não é o void né me parece ser e se vocês ouviram algum barulho do windows foi é foi foi um negócio aqui meu parece que ainda tem mais coisas se eu seguir em frente não me parece ser o void pelo menos eu acho tá não é o void eu encontrei um bioma novo maravilha talvez eu encontre outro fragmento da aurora por aqui e eu já vi e eu já vi o negócio do warper pelo menos pelo visto eles habitam essas regiões mais afastadas da aurora ou do centro do mapa ao que deu pra entender eu só tô conseguindo encontrar eles aqui ou perto da ilha alienígena eu nunca me aprofundei nesse bioma vamos ver o que me aguarda aqui coragem tá eu tô indo pro lado certo ou eu tô indo pro void eu tô com muito receio sobre isso ai 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 tá não é o void tem coisa abaixo de mim por que raios de repente tudo ficou tão escuro aqui ah é melhor eu salvar o jogo muito bem ai 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 quase que eu bato naquela rocha por que raios a música que toca aqui é tão mais tensa putz grila eu tô no void sim eu tô no void ah meu deus aquele é o ghost levaita nossa eu entrei eu entrei no void aqui já é o limite esses essas plantas em forma esférica flutuante amarrada no solo me enganaram eu achei que aqui ainda fosse terra mas bem que eu tava com receio nossa ainda bem que eu não segui em frente se não eu temo de que eu teria enfrentado aquele leviathan ele só me ataca se eu entrar por definitivo no void e ficar acho que acho que uns 30 segundos lá tá pra onde eu estou eu não sei pra onde seguir eu não sei onde é seguro ir eu vou seguir essa rocha eu tô eu tô eu acho que eu tô voltando putz grila ah é de noite bom se eu me manter aqui eu não vou ir pro void paciência tá eu tô praticamente na superfície vejamos eu preciso observar a câmera superior ok eu estou aqui praticamente atrás da aurora é impressionante é impressionante o quanto eu percorri eu não consigo ver a ilha flutuante eu estou distante até dela e a a coisa a referência mais próxima de mim nesse momento bom eu vou aproveitar que eu tenho uma cama aqui dentro e dormir pra amanhecer logo eu deveria ter feito isso antes eu só lembrei disso agora caramba enquanto eu não tiver um sonar vai ser difícil explorar as coisas à noite quando a minha visão é baixa ok vamos descer novamente ok maravilha eu consigo ver terra aqui na minha frente e acho que ali na direita já é o void que droga eu achei que eu ia conseguir encontrar algo naquele bioma mas ele me pareceu ser tão pequeno e traiçoeiro por me guiar até o void agora eu estou em um bioma de algas ai 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 eu estou vendo aquelas plantas de novo é não é possível ali é definitivamente o void eu queria muito que o Cyclops tivesse janelas extras ou pelo menos essa daqui tivesse uma visão melhor lateral eu vou tentar seguir essas formações rochosas aqui temos 59% de bateria bom vocês pelo menos já tiveram a oportunidade de ver o Ghost Leviathan eu queria escaneá-lo só que se eu for fazer isso podem aparecer outros dois além daquele três no total ai eu não consigo utilizar o rifle de Stase em três de uma vez então eu acho que é quase impossível eu conseguir escaneá-lo a não ser que eu tenha muita sorte essa formação rochosa aqui está abaixo de mim me intriga apesar que eu acho que ela já dá direto pro void também quantas vezes eu já repeti void nesse piso rótulo ok isso pode ser uma pista eu vejo algum fragmento da aurora e parece ter mais pra lá tá nossa eu tô eu tô eu tô na trilha digamos assim eu acabei de entrar no bioma que é meio que a trilha o rastro de destroços que a aurora deixou ao cair no planeta bom quem sabe eu acho que aqui é bem mais provável que eu consiga encontrar algum dia um fragmento grande dela pra explorar só que eu tenho receio de que nesse bioma tenha rippers levitas eu não tenho certeza mas acho provável mas acho provável pela minha experiência tá eu tô eu tô me esgueirando bem pela borda do mapa mesmo meu amor por que raios aqueles fungos ali fungos não corais estão verdes não é nada eu não esperava encontrar essa criatura por aqui tudo aqui é tão mais quieto que nos outros biomas e mas e e e o esse episódio provavelmente já já tá bem grande E eu ainda acho que ele vai durar Mais tempo ainda Que droga Eu só queria encontrar esses fragmentos Vocês ouviram isso? Esses rugidos É O Reaper Leviathan está por aqui Tem vários deles espalhados pelo mapa Que legal Eu não queria Eu não queria Ter que me deparar com aquele bicho Ele é feio E pode causar sérios danos a esse submarino Bimarino Ah meu Deus Aonde ele estaria? Será mesmo que vale a pena Dizem que se você consegue ouvir o rugido do Reaper Leviathan Ele também consegue te ouvir E putz grila Me parece estar anoitecendo Aqui já é a borda do mapa O Void está logo à minha frente Vamos ir com calma Ah Dessa vez foi apenas o rugido do tubarão Eu acho Ah É sacanagem Eu não posso dormir mais uma vez Nossa Pelo visto é fácil de confundir o barulho que esse tubarão faz com o barulho do Reaper Leviathan E por que raios você está me encarando aqui? Você também está com medo dele? Eu te entendo E agora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso dormir Eu prefiro prosseguir Com um mínimo de luz Pra não acabar indo pro Void E pra se eu me deparar com o Reaper Leviathan Eu poder ao menos vê-lo Com antecedência, né? Antes tinha ele Chegar bem mais próximo do Cyclops Eu... É, quer saber Eu vou cortar Nesse momento Eu vou ficar aqui Imóvel Esperando amanhecer E aí Eu volto Então Até daqui a pouco Enquanto isso Eu vou ficar só caminhando Pelo interior do Cyclops Olá Eu consegui dormir Depois de ficar um tempo aqui E nossa Só agora que eu reparei onde eu estou Por que raios As coisas estão tão escuras aqui Eu Espero que esteja assim Só por conta dessa Formação rochosa aqui do meu lado Ou porque Esteja amanhecendo Eu não sei se vale a pena Seguir pra frente Eu não sei se Realmente existem Fragmentos grandes da aurora Nessa região Eu não sei Bom Eu estou navegando Ah Droga A energia Que droga Bom Pela primeira vez Nessa série Eu vou ter que Encerrá-la Sem Conseguir Cumprir A meta Dela Não Conseguimos O O que que O que que O que que Tá aparecendo A sombra Meu Deus Meu Deus Putz Grila Ripple Leviathan Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês É Eu não vou conseguir Cumprir a meta O objetivo Que eu queria Nossa O Ripple Leviathan Me achou Como Maldito Maldito Ele Ele tá batendo Eu acho que ele tá batendo No meu Submarino Mas eu não tô Vindo danos sérios Eu não tô Eu não sei Ai 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 Ele tá vindo com tudo Baixa integridade do casco Pelo amor de Deus Por favor Por favor Me deixe sair daqui Seu desgraçado Seu desgraçado Por favor Por favor Nossa Meu Deus Isso era a pior coisa Que poderia acontecer Era a pior coisa Que poderia acontecer Eu espero que aquele desgraçado Esteja indo embora Não 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 Eu não vou deixar isso assim Me desculpem Em um momento de desespero Eu Sei lá Tive uma ação Muito Muito besta De sal Vai sair Bem nesse momento Eu não vou encerrar Esse episódio assim Eu não vou encerrar Esse episódio assim Vocês estão me ouvindo Eu não vou encerrar Esse episódio assim Aquele Cyclops Infelizmente Está Condenado Vocês nunca deram um nome Pra ele Infelizmente Mas Eu não vou deixar isso assim Eu não vou deixar isso assim Aquele Reaper Leviathan Vai ver só Eu só espero conseguir Sair do Cyclops A tempo E que Eu tenha um pequeno momento Pra conseguir Me preparar Droga Nossa Eu não deveria ter saído mesmo O que que está acontecendo Pera Que Não Não Nossa Eu fiz Eu fiz uma besteira Muito Nossa Eu não deveria ter saído O que está acontecendo Reaper Leviathan Não está aqui Pelo amor de Deus E aquele bicho Me pegar Assim Nossa Eu não estava esperando Por isso Vocês viram O que aconteceu O Cyclops Foi literalmente Pelos ares Eu não deveria ter saído Eu 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 causei Um bug No jogo Por ter feito isso Droga Agora Nem consegui Me vingar Eu vou direito Pelo menos Isso foi Uma forma De eu De eu Escapar Dele Nossa O que que acabou De acontecer Eu não estou Eu não estou nem conseguindo Raciocinar direito E agora Essa música Provavelmente Bugou Também E agora O meu traje Pra um Ficou lá Tá Tá Ok Eu tenho duas opções Agora Infelizmente No meio Da gravação Eu não posso Pedir a vocês Que me ajudem Tá Eu queria muito Me vingar Eu queria muito Ensinar Aquele Reaper Levi Vai ter uma lição Mas isso vai ficar No próximo episódio Eu juro Eu não vou Sair disso Como um covarde Eu estou Voltando Pra minha base O meu traje Pra um Infelizmente Vai ficar lá Eu espero Tchau Tchau Tchau